E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, vamos jogar aqui hoje Minecraft, pessoal Hoje vamos jogar Murder de Papai Noel Assassino E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o AJ E aí, seus top, aqui é o AJ Boa, galera, é o seguinte, vai deixando muito gostei Que é muito importante, se inscreve aqui no meu canal também, mano Que é muitíssimo importante, sério, velho Mano, ativa o sininho, se inscreve, divulga o canal pra todo mundo E se você não sabe, eu tô concorrendo a streamer do ano Lá na streamcrash, então é o seguinte Tá na descrição aí pra você votar o link E outra coisa, galera, é o muito seguintasso Se você votar, você tem a chance de ganhar um S9 Então quanto mais você vota, mais você tem a chance De ganhar um Samsung Galaxy S9 Então é isso, bora jogar o Murder Faz tempo que eu não trago o Murder no canal, se vocês querem mais e mais Murder Deixa muito gostei, tamo junto AJ, tá preparado? Tô preparado Então partiu, bora, deixa muito like Beleza, galera, vai começar aqui então a nossa partida de Murder E seguinte, AJ, eu vou colocar aqui, mano Todo mundo de assassino Porque eu sou um Papai Noel assassino, demorou? Beleza, mano, beleza Então, mano, ó, já vou vir aqui, ó E já vou dar o iniciar a partida E fechou, galera Daqui alguns segundinhos começa E pessoal, já vai deixando muito like Muito comentário aí, que é muito importante E votem em mim, galera Lá na streamcrash, por favor, mano Pra mim ser o streamer do ano Vamos que vamos, AJ, tá preparado, mano? Mano, eu tô uma coisa que eu tô é preparado Mentira, mentira Você não tá preparado, mano Ah, eu morri Ah, eu morri também, mano Mentira Juro, juro por tudo Mano, quem será que vai ser o campeão disso aqui, AJ? Eu não sei, vamos ver quem que tá aí, ó É o... Ó, tem o Moisés Tem o... Ó, vou postar no Gabrielzinho, tá? Vou postar no Gabrielzinho Eita, batei no microfone Eu vou apoiar aqui o Moisés, mano O Gabrielzinho é meu... Não, 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 não O Moisés scratch Um, um, seis Ele vai ganhar, mano O Gabriel, killer Ele... Ah, Gabriel Ah, Gabriel Por que que eu apostei em você, mano? Ah, perdeu Agora o Moisés já tá de encontro com o cara E o Moisés vai ganhar Quer ver? Ah, o Moisés perdeu É... Ele perdeu, AJ Mano Agora eu vou pôr, AJ Eu vou pôr agora o modo Time de detetive Que é o meu favorito, pessoal Que tem um time tipo CT contra terrorista Então, tipo assim Os bandidos com os policiais Vai ser muito top mesmo Demorou? AJ, eu quero que você não caia no meu time, mano Por que que você não caia no seu time, mano? Eu sou o maior tirador de elite aqui, velho Não, mano Porque se você cair no meu time Eu vou ficar tianto Ih, você ainda tá no meu time Eu não tô mesmo Ainda bem, velho Porque eu não quero ser do seu time Tá entendendo? Malditas palavras que você falou, AJ Então tá Vai entrar ali, mano Vai meter... Vou meter bala Você não tem coragem? Nossa, quase Você acha que eu não tenho coragem? Você acha que eu não tenho coragem? Meu Deus Vem então, vem, vem, Tigrão Vem O que que é isso que aconteceu? AJ Meu Deus Meu Deus Assassinaram um cara do meu time Meu Deus, sai da minha frente Sai da minha frente Boa Ataca, ataca, ataca Nossa, eu quase tomei um na cara Ah Maldito O cara me matou, mano Nem fui eu Ai, eu morri de trás Toma Nossa Nossa, que cara Maluco Nossa, gente Esse It's Crazy Esse It's Crazy foi Foi ferro Vamos mais uma disso aqui, galera Olha o contatinho da Jota, mano Nossa, quem der, mano É business, meu É business Eita, sério? Juro, meu Tá feliz? Ele tá seco, galera Ele tá mudado Tô feliz, tô feliz Boa, AJ Você não tá no meu time de novo, mano Ainda bem Já falei Não gosto de você mais Cadê você? Você fica falando de mim É falador AJ 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 James Toma Peraí Ai, ai, ai Levei um Caraca Falou, levei outro Não AJ Vai, vai, Mr. Pedro Vai Não Filho da mãe, velho Caraca, mano Não, de novo, de novo Essa aqui eu vou de novo Vai, eu vi Cara, não esquece do gostei De jogar várias partidas Com diretoras Aqui no vídeo e tal Tudo mais AJ Eu sou um papai no assassino Você viu? Eu percebi, mano É muito louco Ter que ir contra você, mano Eu sou do mal Bora Você percebe que a sua skin Ela é muito tensa, né, mano? Eita Nossa, nós estamos perto Um foi Ai, morri Toma, mano Morri E foi você ainda Ui, você focou em mim, né? Ui, você vai ouvir Você vai ouvir Ih, vou ganhar Uh, uh Oh Quase Vai, time Ganha, por favor Ganha Ganha Ganha, time Meu Deus AJ AJ Não Não, mano Não Aê Qual que é? Como é que é o nome? É o modo time Ah, o time Time do que? Não entendi Começou Que que você é? Ah, assassinos Eu sou assassino Assassinos Vem cá Ah, eu matei Não, eu morri Só morri Ah, filho Ai, meu Ai, eu morri Cadê você? Vem cá Eu sou o papai Noel E tem mais um carinha Vivo Calma aí, galera Tem um cara vivo De assassino ainda, mano Esse cara Esse cara que tá vivo Ele vai ouvir, mano Ele sim vai ouvir AJ, cadê o cara? Ah, tá ali embaixo Tá bom Ele tá lá embaixo mesmo Como é que ele chegou lá? Só não sei como que eu vou lá agora Ah, tá ali Como é que você Como é que Ah, por aqui Ló Ah, eu sou macho Cadê você? Ah, não Ele já saiu, mano Daí Ele já saiu daí Tá aqui, tá aqui Matamos Ganhamos Não, não Ele tá aí Ô, louco Ganhamos Meu Deus Quem matou? Fui eu? Não Mas ganhamos Caraca Oh my god AJ, você viu? Oi Eu vi Eu vi que você matou Eu vi que você matou Você acha que você é bonito E tal Aí matam todo mundo Por que você tá estranhando? Por que você tá estranhando o vídeo? Por que que eu tô estranho? É, por que? Fala Você tá estranho Você tá moldadinho Você tá moldado Ô, mano Nossa, eu fico muito chatinho De quando você fala Ah, todo seu time Que droga Por que que é droga, mano? É muito legal A gente ser do mesmo time, velho Oi Oi, Jay Oi Vamos acabar com todo mundo Vamos Sou o Papai Noel louco O Papai Noel é o mais maluco do joguinho Mano, mano Oi Cadê o cara? Por que você tá com os olhos sangrindo? Mano Que eu sou o Papai Noel O Papai Noel assassino Isso não é o Papai Noel Nossa Ih, vi ele Matei Ganhamos? Não, faltou um Não Falta um Ih, eu já vi onde é que o último tá Eu já vi Eu já vi Eu já vi Calma, tá aqui Não, é um morto Não, não é um morto O que que aconteceu? Cadê o cara? Não sei Pera Pera Pera, o que que é isso aqui? Tá tenso, tá tenso Ah, eu entrei no esconderijo secreto Calma Ai, morri A Jota Sobe a escada até o último Tá Tô subindo, tô subindo, tô subindo Tela nice Tela nice Que eu vou acabar com todo mundo Peraí, cadê? Calma Aonde, 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 aonde Tá contado Meu Deus Sobe a escada no máximo Essa aqui? Aí não dá, né, mano? Não, aqui não Mas eu já tô no máximo Ele tava por aqui, velho Só se ele desceu Desgraçado, velho Tá, pera Ele vai tá por aqui Eu vou acabar com esse cara AJ 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 Ele tá no shift, mano Aqui perto do banheiro Aqui embaixo Perto daquela cabeça Gabriel Killer No começo da escada A hora que você for descer Você vai dar de cara com ele Calma Já vi Tá descendo Ele tá lá em cima Agora no topo Aí você tá me... Ah, já vi ele Já vi ele Ai Desgraçado Ai, fui, mano Ah Você morreu, Jota Mano, eu tô triste Por quê? Mano Tô triste Tô triste Só falo isso Tô triste Cara, eu tô bebendo água No vídeo Enquanto eu gravo Porque realmente Tá muito calor Onde eu moro, mano E ser papai noel, mano É Nesse calor, né, mano Mano Posso contar um segredo? Não, não vou contar segredo aqui Fala, fala Eu sou... Ih, tá nozinho do mesmo time De novo, Pedro Você não gosta de estar de mim, né? Não gosto Ai, eu morri Da onde? Da onde que eu morri? Mano, eu morri de um jeito muito Mas muito mentiroso Não fez nenhum sentido agora Não AJ Tá até você, mano Deixa eu ver Pedro Aqui Nossa, tá cheio de gente Dentro da igreja, mano Matar na igreja é pecado Morri Nossa, mano Ah, mano Matar na igreja é pecado, AJ É feio, mano É feio Eu achei feio Feio Achei O que tá acontecendo, mano? AJ? Mano, eu não sei, velho O que que tá acontecendo Os caras estão muito bons, velho Tá tendo muito business aí? Mano, tá tendo, tá tendo Desculpa É do bom? Do bom Calma, deixa eu ver aqui O que que tá rolando isso aqui Ai, ai, ai Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Matei Ah, morri Ai Escada Matei um, matei um, matei um Calma Meu, eu tô Ai, 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 subindo Atrás Atrás Já vi, já vi, já vi Ah Da merda, Jota Desculpa De novo esse moto De novo esse moto AJ? Mas tem que dar uma aula, tá? Eu não saio daqui A gente tá de dar umas aulas Tá bom? Tá ficando feia a reputação dos dois Olha lá Mano Mano Eu vou banir Eu vou banir Ele vai off Ah, mano Não vejo nada Tá mais escuro aqui no mercado, velho Pera aí Eu tenho que aumentar o brilho Mas já tá no máximo, velho Calma, galera Vamos já Tá tudo certo É eu contra o Mr. Pedro Hummm Essa é a minha Essa é a minha Ah, meu Deus Falha mais Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Não, não E até o Chit? Ah, tá O Chit? AJ? Vem, vem Vem, vem Eu tô indo contra um cara aqui, mano E você? Matando um Ai Como é que você que me matou? Olha, ela tá morreu Ah, mano Tô muito bravo, velho Essa é a minha Essa é a minha Por que o Kazi não fala no meu vídeo mais, né? Ah, mano Era pra ver se o pessoal descobria isso Ah, mano O Ricardo comentou e descobriu Matei O Ricardo não O Ricardo não Vai no Ricardo Mano, o Ricardo descobre tudo Sempre É sempre o Ricardo De verdade Ô, Ricardo Na moral Abraço Não Eu vou morrer Eu vou morrer Ah Não, mano O Kazi eu morri, mano Só você chega com o morro Ah, o Kazi Não Meu Deus Eu fico muito bravo Quando o Kazi estraga tudo, velho Não, não, não Não tem que ser o Kazi de Portugal, né, mano Ah, não De Portugal também não, né, mano Pera aí Tem Kazi no Brasil Que é joelho agora Ah, vai que tem E aí, galera Beleza? Aqui é o Kazi Mano Com certeza tem um Kazi Que fala português de Brasil Aqui, mano Que time que eu sou Tem mesmo, né Que time Tem mesmo Ai Morri, mano Pô, galera Só falta dois, mano Eu era do azul, mano Eu era do detetive, velho Do mais ruim Eu era Como assim, do mais ruim Eu vou falar isso uma vez só Mas tem um cara aqui, então, velho Não é possível A Jota Vou montar o cara do seu time Não sei, mano Não vou falar Proibido falar Mentira, eu vou descobrir aqui Calma aí Aqui, já achei Ele tá no pequinho Meu Deus Ganhamos A Jota Perdeu Perdeu Você tem que jogar na minha cara Que eu perdi, hein Só porque eu sou um noob Sim É, sim Pô, eu sabia que o Kazi gosta de você Kazi? Ah, mas eu já gostei mais Sério Nossa Caraca, velho Acho que a Jota ficou triste Matei o Pedro Ah, a Jota Não tem, mano Eu matei Eu matei Eu matei você Eu acabei de spawnar, mano Mano, era pra acabar com você mais rápido Ah, me mataram, velho Como assim me mataram, velho Bem feito Por matar meu amigo Pedro Mano Acho muito engraçado Quando Kazi falo assim Meu amigo tal É legal, Kazi Desculpa, gente Kazi Oi O A Jota me matou E eu tô parado Sem reação Tô bem triste Mano, mas relaxa O cara ele vai matar ali É, relaxa, gente Piora, tá bom Acabou, mano Quem ganhou foi o Etrega Ganda Etrega Ganda 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 Bom, galera Mais assassinos O A Jota Pergunta pro Kazi Se ele gosta de você Eu vou perguntar Mas se eu ficar chateado Mano, não, relaxa Vou ter que fechar o vídeo O, não O Minecraft Pergunta, pergunta Kazi, você gosta de mim? Sinceridade, Kazi Eu vou ter que fechar Minecraft, Pedro Não vou poder mais gravar Esse vídeo com você Por que, bro? Porque eu estou Um monte de chateado Brão, Kazi Isso aí, mano Ele é uma coquinha, né, Kazi? É Não me chamou de coquinha, mano Mas eu não falo Que eu sou retornável Assim, em vídeo Ah, morri A Jota tá viva ainda, mano Que isso? É algo que é raro Você acha que é pior, Pedro? Ah É que ela é uma coquinha zero Por que zero, Kazi? Porque nem pra ser doce Seram Nossa Foi bom, Kazi Vai, vai, vai Olha aqui Eu tenho que respeitar essa aí Você é zero açúcar, irmão Mas, toma Ah, mano Só toma na boca, galera Vocês viram? Foi tipo, papum O Kazi fez uma piada da hora, mano O Kazi se esforça, né, mano? Eu gosto disso Boa, Kazi Você é um cara Que quer trazer a piada de qualidade Aqui pro Brasil, né? Tá copiando as piadas Do português lá E trazendo pro Brasil Eu vou colocar a piada de qualidade Aqui É isso aí O Kazi tá produzindo uma piada de Mano, olha só De outro nível, entendeu? É, de Portugal, mano Uma piada Tipo, gringa Piada gringa, mano É por isso que ela Não tem graça, tá bom? Vou falar a verdade na sua cara Nossa, tá falando que os gringos Não tem graça? Nossa, mano Não, os gringos O Kazi Não Ele quis dizer Você ouviu o que ele quis dizer, né? Você ouviu o que ele quis dizer, né, galera? Que gringo não tem graça Então os seus youtubers gringos Sei lá O PewDiePie, Logan Paul Jake Paul Todo mundo falou que não tem graça O Pedro se doeu, mano O Pedro se doeu, mano A Jota Fala, meu tigre Por que que você tá xingando os gringos, mano? Tá xingando o Kazi, mano O Kazi não merece mais Ah, agora ele tá mudando de assunto Olha, sabes qual outro youtuber gringo Disse que também não tinha graça, mano? O Sr. Pedro O Mr. Pedro? Oh, oh, guys Mr. Pedro não Hello, baby Oh, AJ Eu sou um youtuber gringo, então, AJ, mano É, mano Você é do Brooklyn, mano Eu me odeio, mano Eu me odeio, eu me odeio Você é do Brooklyn Você não falou Pior, eu acho que até É gringo, mano Gringos? Oh, meu Deus Vai, time azul Madu Gabriel Queira Eu nem sei o que te lançou Mano, eu até hoje não consegui entender Como é que nós conseguimos falar Tanta bosta junta, mano É, mano Não, a primeira bosta que a gente aprendeu a falar Foi a Jota Tô vendo, galera Tô vendo Foi a primeira Mas aí depois a gente foi evoluindo Para AJ Foi A primeira a falar merda internacional Merda é a gringa Ah, mano Eu tô triste, mano Parece que não Mas eu tô triste, tá bom Eu tô triste, tô triste AJ A gente tem que fugir do zumbizão Eu tô very triste, tá? Vou falar isso pra você Tô very triste Eu tô very E me perguntei Nossa, mano Pra que que Você manda uns negócios Desse na minha cara? Eu quero ser zumbi, galera Mentira, eu quero não Corre Eu não quero não também, mano Eu não quero não AJ AJ O Gabriel Killer O Gabriel Killer Killer Sabe o que é killer, né? Eu quero comprar munição Ai, ai O Gabriel Killer Tá vindo Meu Deus Mano, esse cara é mó safado Eles colocam skin deles Pra o de zumbi não pegar Sei lá Não sei, mano Não sei Mano, será que eu fico escondido aqui pra sempre? Não, Gabriel Killer Mas o ator falou que não quer mais gravar nenhum vídeo com você Mentira Eu falei que não quero gravar absolutamente Eu morri queimado, mano Você não morreu queimado, velho Como que você morreu queimado? Ah, mano Eu tô de tristeza E aí você vira zumbi? Não Você não virou um expectations, mano Ah, mano Vamos pra outra partida Ah, mano Eu quero ganhar essa aqui, velho Não, não vai ganhar, não Eu ganhava Sai daí Clica no xzinho aí E me dá join Não tem xzinho, mano Eu quero ganhar, Pedro Dá barra logo Dá join O caso, você tá vendo, né, caso? Aham Dá join, hein, Jay Não dá de sair, mano Eu vou ter que... Barra Não dá de sair, mano Ai, agora deu Dá join, AJ Calma, Pedrinho Meu Deus Não vai ter ninguém aqui, será não? Relaxa, relaxa Todo mundo vai entrar Olha que o AJ entrar Todo mundo entra, né, Casio? Aham Você percebeu que ele só fala aham, né, pra você? É Vê, Casio, você é um otário? Nossa E não respondeu, eu acho que eu tava errado Jota, você falou que ia entrar pessoas aqui Não, é porque... É porque pelo menos o senhor Pedro respondeu aham A ti não pretendo responder Toma Nossa Sério Subiu a cabeça fazer piada internacional, né, ó... O Casio Oh, meu... Foi bom, né, mas... Casio, hello, yeah, everybody Mano, não vai entrar play aqui pra jogar com nós não, AJ Você falou que ia entrar Tá entrando, ó, o pessoal tá me seguindo, pessoal Meu Deus do céu, velho Mano, mas não tá entrando... É, Casio, aham Dá risada É porque eu vou ser ocupada no server inteiro, mano Não, eu não, AJ Me respeite, meu Chama você de gorda, AJ Se eu entrasse aí, o server não caia sozinho Meu Deus Falou que se ele entrasse, ele ia ter mais players que a gente aqui, AJ Mano, é, eu e o Pedro contra mais dois, mano É que os três juntos roubamos o server do Pedro De tão famoso que a gente é, não é de gorda, é de famosa É É isso É, galera, é de famosa É de famosa, tá? Não tem nada a ver É de fumada Hey, AJ Hey, AJ Ei, tu morri de onde, mano? 1v1, eu e o cara, cadê o cara? Ele me matou Ai, ele me matou mesmo Ele autos me matou, mano Nossa Jota Você tá vendo a guerra aqui, né, mano? Eu tô vendo, mano, tô vendo Ah, bugou o servidor, eu vou morrer Não morre Ah, mano, morri, velho Que raiva Mas, galera, mano, é o seguinte, velho Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Ah, espero que tenham curtido Deixa muito gostei, muito like Se inscreve no canal, mano É muito importante Lembrando que eu tô concorrendo a streamer do ano Na stream credit Sabia, Casio? Hein, Casio? É sério? Sim, a galera tem que votar, tá na descrição Galera, e quem votar tem a chance de ganhar o Samsung Galaxy S9 É muito importante Segue no Instagram também que tá na descrição É isso aí, o canal do AJ tá na descrição também Tamo junto Falou Três vezes por dia Se inscreve no canal Ativa o sininho Um e-mail assistindo no Jovem da Noite E é isso aí Dá um tchau, pessoal que tá aí Tchau Uhul Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau